Ela desconfia que a vizinha dela fez macumba para ela. Como que ela pode descobrir? Primeiro é o seguinte, a macumba se apresenta, tá? Como é que ela se apresenta? Objetos quebrando, sonhos, sonhos com animais, sonhos com visitas indesejáveis. São sinais que fizeram macumba para você. Vultos passando, coisas desaparecendo. Entendeu? Coisas desaparecendo, vultos passando, coisas quebrando, lâmpada queimando, objetos queimando, sonhos, pesadelos. Isso tudo mostra que eu estou fazendo alguma coisa para você. Mas também o anjo, tanto o seu anjo como o próprio anjo da macumba, o próprio anjo da macumba pode avisar. É. Ele avisa que está... Aí você sonha com uma bruxa, sonha com um animal, geralmente preto ou muito feio, um cachorro, um bicho te perseguindo. São sinais que você está sendo macumbado. Você pode sonhar com o vizinho, aí mostra o vizinho entrando dentro de casa. Você sonhar com alguém entrando na sua casa, alguém que você não gosta, é porque ele fez macumba. Ele está entrando na sua vida. Sonhar com pessoas não desejadas entrando na sua casa, quem foi a pessoa não desejada? Fulano, então é fulano que está entrando na sua vida. Ele pode estar entrando de diversas formas, inclusive macumba. O que é uma macumba? O que é uma macumba? Popularmente falando, é um feitiço. E existe o feitiço de todas as igrejas. A gente pensa que feitiço é só nos cultos afros. Não. Existe o feitiço evangélico, o feitiço católico, o feitiço de gente ruim. A própria Bíblia diz que a rebelião e a inveja é um pecado de feitiçaria. O cara fica fomentando os espíritos para acabar com a pessoa. Então, a característica que alguém está fazendo macumba é essa. Você sonhar com um animal, um gato, um cachorro, sonhar com um rato preto entrando na sua casa, esse rato preto é um demônio. Cachorro também é um demônio. Sonhar com alguém que você não gostou da visita, então, rapaz, sonhei com fulano vindo aqui, mas não gostei. Então, o sonho está dizendo, está entrando na sua vida. São sinais, né? Cabelo arrepiando, arrepios, quedas de objeto, queima de objetos eletrônicos, objeto desaparecendo, você botou a chave no lugar e a chave desapareceu. Não foi assim um descuido seu, não. Eu botei por aqui, não está mais. É os espíritos que escondem. E os sonhos. Sonhar com cemitério é macumba. Não tem outra... Com vela. Sonhar com alguém batendo palma. Sonhar com alguém trazendo um pacote. Cachorro preto, gato preto. Sonhar com gato preto, aproveitador, macumba. Sonhar com uma pessoa batendo na sua porta, ou na sua porta querendo entrar, macumba. É. Mas, então, eu sonhei com um bichão lá, um cabra diferente, batendo na minha porta, ou tentando entrar. É o espírito. Entrou? Não. Então, é o aviso. Existe sempre o aviso, tá? É porque a gente é insensível. A gente não percebe. Aí, o que você vai fazer agora? Quebrar essa macumba em nome de Jesus. Tem vários rituais que você pode fazer quebrando. E o ritual de você mandar de volta. Mandar o pacote de volta. Porque o demônio, ele vem trazendo o pacote. Ele tem que entregar esse pacote. Se a pessoa não receber, pela lei, ele é obrigado a devolver para quem mandou. Então, alguém mandou uma granada espiritual contra você? Então, você tem a opção de quebrar. Aí, temos rituais como bem-cumbas, orações e tal. E tem também o ritual de você fazer voltar. O demônio não quer que você saiba disso. Que você tenha essa autoridade. Porque ele quer que você sofra, né? Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar e para sua glória nos levar.